Olá, pessoal. O mais importante é ser feliz ou ser do bem. Esse assunto, inicialmente tinha um vídeo do professor Luiz Henrique Post. Eu queria compartilhar esse vídeo, vocês não podem ter direito autorais. Então, eu vou falar de novo sobre esse tema. Quando a pessoa quer ser feliz... Na verdade, todo mundo quer ser feliz. Quando você quer ser feliz, então você justifica o fim, justifica o meio. O meio que dá problema. Eu quero ser feliz, eu vejo o carro do vizinho, que é melhor que o meu. Vou roubar para ficar feliz? Não pode. O meio que é criminoso. O meio que está errado, não é? Uma pessoa que cada vez mais estourada do mundo. Hoje cada um fica na internet. Então, para praticar bem já não é tão importante. Se você quer ser feliz, em um momento você não consegue ser feliz sozinho, você cai na depressão. Por isso a depressão. Hoje é muito comum essa isolação. Porque se do bem ser bom, consequentemente você fica feliz. Porque se bom ou bem, o bem domina o mundo, sempre falam que vamos dominar o mundo pelo bem. Porque o bem ser bom, cada um junta. É um bem estar do mundo, do coletivo. É a felicidade garantida do coletivo. Todo mundo fica feliz. Se todo mundo fica feliz, cada um fica feliz. Esse é um ser humano coletivo. A gente ainda está evoluindo individualmente. Mas jamais um ser humano pode ser feliz sozinho. Então, ser feliz, o caminho correto é ser bem. Ser do bem, ser bom. Ser bom para chegar a ser feliz. Tentar ser feliz, você pode ter vários caminhos. Não é? O bandido roubou alguém, roubou dinheiro, assaltou o banco, assaltou você. Porque ele não vai chorar com aquele dinheiro. Ele vai usar drogas, bebidas, compra coisas para ele, para os filhos. Ele quer ser feliz também. Então, isso é muito importante. Ser feliz é o final. Mas você não pode ser no meio. Então, por isso que tem, tem que ser bom. Aí a pessoa fala, eu estou sofrendo. Tenho sofrimento. O sofrimento também tem propósito. A vida não é só uma maravilha até o fim. Você entra na academia, ser forte é o fim. O meio é o sofrimento de treinar, puxar ferro. Quando você está puxando ferro, você está sofrendo. Os músculos estão doendo. Esse sofrimento tem um propósito, para você tornar o músculo mais forte. Quando você sai da academia, você vai mostrar os seus músculos. Tarrega tanquinho, você não vai mostrar a filmagem como estava sofrendo. Porque esse sofrimento tem um propósito na vida. Então, pensa na sua vida. Não é para você entrar na academia rindo até o final. Eu quero ser feliz na academia, não pode. Eu quero sair bem. Não é? A vida é uma academia, você não pode entrar na academia e começar a rir. Pega um ferro de isopor. Tudo é fácil, fácil, fácil e sai e não conseguiu nada, não melhora nada. Então, isso que você imagina, quero ser feliz na vida. O tempo todo ser feliz é uma criança mimada, não tem como. Então, existem sofrimentos, existem trabalhos, existem desafios. Então, a vida não é uma maravilha. A vida é um treinamento. Então, a maioria do tempo, a gente provavelmente sofre. Se tornar uma pessoa mais forte. Não é? Você é uma pedra preciosa, mas precisa lapidar, tirando os defeitos para mostrar o brilhante. Não é? Então, esse processo de lapidação está tirando para se tornar uma coisa mais importante. Então, a gente quando está sofrendo, você está criando um caráter melhor, mais forte. É isso garantir a sua felicidade. Se não tivesse isso, você não vai ficar feliz. Então, tudo nessa mudança, a gente vai pensar, o que a gente quer, a gente quer ser feliz no final, mas no meio do processo, sempre terá um sofrimento, não é todo dia com sol, todo dia bonitinho, todo dia fácil, e aí você quer chegar no final. Sempre, isso é impossível, então, o primeiro sofrimento, a primeira tristeza da sua vida, parece que você já começa a desistir, ah, eu quero ser feliz, não quero fazer isso. Não, a felicidade é um final. O ser bom. Por isso, vamos dominar o mundo por bem. Todo mundo seja bom, todo mundo bonzinho, a vida inteira, a sociedade inteira fica feliz. E essa felicidade é a felicidade de todo mundo. A gente quer um mundo feliz. Não individualmente, o tempo todo, rindo feliz. Gente, se isso é só possível, 24 horas rindo, é uma esquizofrênica, gente. É uma retardada, não pode. Você tem o objetivo, tem a missão da sua vida. E essa missão, a maioria parte, que a gente está sofrendo, lutando, trabalhando, e aí o final é que todo mundo seja feliz. Por isso que a depressão, quando a pessoa só pensa nele, ah, não tem graça. Ah, comida não tem graça. Isso não tem graça. Todo mundo não tem graça para ele. E ele é uma graça para outros? Então, a primeira coisa que você leva esse indivíduo deprimido, leva no asilo para ajudar os velhinhos. Leva no caso de repouso. Leva no ponto de sopa para servir mendigos. E ele vai ficar muito feliz. Porque ele é sendo útil. Ele é sendo do bem. Ele é sendo bom. Então, quando você recebe esse agradecimento, você sente que sua alma quer. Sua alma quer que você seja amado. Seja agradecido. E que você ama os outros. A gente olha no espelho, não vai sentir que eu sou do bem. Eu sou lindo. A gente quer outros que provam. Nossa alma é esquisita. A gente quer que outros falem que você é do bem. Você é bom. Você é lindo. Você é fofo. Você é iluminado. A gente quer que outros falem bem da gente. A mente aceita essa conversão. Veio de fora. Porque somos animais coletivos. Somos animais coletivos. Somos seres coletivos. A gente nunca vive sozinho feliz. Então, por essa razão, faz o coletivo feliz. Tem que ser bom. Não ser feliz individualmente, constantemente. Ok? Ser do bem. Por isso eu sempre falo, vamos dominar o mundo por bem.